Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Natan. Para mim é uma alegria poder estar aqui para compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus com você. E hoje eu quero mencionar um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Jesus diz o seguinte, Eu repreendo e disciplino a quantos amo, Se, pois, zeloso e arrepende-te. Nós sabemos que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus Cristo faz algumas advertências, algumas admoestações a algumas igrejas da Ásia Menor. Ele encarrega João de escrever estas orientações que ele dá e endereçar estas cartas a cada uma das igrejas mencionadas. Aqui, no capítulo 3, versículo 19, Jesus fala especificamente com a igreja de Laodiceia. A despeito dos pormenores que nós poderíamos estudar sobre a situação da igreja de Laodiceia, eu quero destacar o que está no versículo 19, que é quando Jesus Cristo diz o que nós acabamos de ler, Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. É interessante que Jesus Cristo faça uma associação entre a disciplina, a repreensão e o amor. Existem inúmeras passagens do Novo Testamento que falam a respeito da importância da bênção da repreensão. A repreensão pode transformar a vida daquele que está vivendo em pecado, daquele que está vivendo desordenadamente, e transformar para o bem. Afinal de contas, não se repreende àquele que não merece. Toda repreensão deve ser dirigida àquele que está ou vivendo em pecado, ou vivendo desordenadamente de alguma maneira. Não se repreende àquele que está fazendo a coisa certa. Mas é interessante observar que Jesus diga, Eu repreendo àqueles que eu amo. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, considerando Ele como nosso Pai, nós sabemos que não há filho algum a quem o Pai não repreenda. De fato, a Bíblia diz que aquele que não recebe a repreensão, a correção da parte do seu Pai, é considerado como bastardo e não como filho. E nós sabemos que Deus é aquele que corrige, que repreende e que açoita a todos quanto toma por filho. Mais uma vez, esta verdade é repetida nas palavras que nós lemos em Apocalipse 3,16. Jesus diz, Eu repreendo por amor. Ou, Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Não se esqueça disso. A repreensão é uma expressão de amor de Deus para com aqueles a quem Ele quer bem. E, novamente, Jesus Cristo continua o resto do versículo dizendo, Se pois zeloso e arrepende-te. O que é interessante também de se observar, porque a pessoa que está vivendo desordenadamente ou vivendo em pecado, que merece ser repreendida, ela pode ainda ter zelo pelas coisas de Deus fazendo a coisa certa. Mesmo depois de ter pecado, mesmo depois de ter cometido algum erro, Jesus Cristo diz, Você que está merecendo repreensão, seja zeloso. É interessante porque, no nosso ponto de vista, raramente nós conseguimos associar o zelo pelas coisas de Deus com a vida desordenada do cristão. Mas, aqui, Jesus diz que é possível que este cristão que está vivendo desordenadamente tenha um momento de zelo. Porque, se a repreensão chega até ele, porque ele merece ser repreendido pelos comportamentos que ele tem mantido, mas, se a repreensão chega até ele e ele se arrepende, ele está fazendo, então, a coisa certa. O arrependimento é aquele poder divino que causará a mudança, causará a transformação. É o processo pelo qual ele precisa passar para se consertar diante de Deus e, às vezes, também diante dos homens. Mas, é interessante que Jesus saiba disso. O problema é que, às vezes, nós não sabemos. Quantas pessoas que estão na igreja com problema e com dificuldade, que estão presas ao pecado, até mesmo pecado sexual, não conseguem mais se acharem dignas das coisas de Deus porque acham que já foram longe demais. Mas, se você ouve a repreensão, ou mesmo esta palavra, que possa parecer um pouco dura para você e soe como uma repreensão na sua vida, se você deixar o seu coração ser tocado, se você for sensível, a Bíblia diz que você pode fazer a coisa certa. Seja, pois, zeloso, é o que Jesus diz, e te arrepende. É possível você ser zeloso mesmo depois de ter pecado. Se arrependendo, você voltará a ter as bênçãos de Deus manifestas em sua vida. Assim como, no início do versículo, nós aprendemos que a repreensão é uma expressão de amor, o arrependimento também é uma expressão de zelo pelas coisas de Deus. Pense sobre isso e seja abençoado em sua vida.